Alexandre, destaque aí para o PSB. É, que subiu bastante nessa eleição, mas destaque principalmente para a eleição municipal. A Miriam falou em voto na vizinhança, o Chico lembrou que o voto municipal pode ser diferente do voto federal. A verdade é a seguinte, o presidente e o congresso que você elege estão sempre lá. O governador e a Assembleia Legislativa que você escolhe estão às vezes ali. Mas o prefeito e o vereador estão sempre aqui. Aí, usando uma frase da ministra Carmen Lúcia, ela disse, falou em liberdade quem é livre e responsável. Eu diria também que você é eternamente responsável por aquele que você elege.